E aí, Bruna, terminamos, terceira pálpebra fora, a glândulazinha ainda tava um pouco pra cima, aí eu seputei, a gente chama de seputar, recolocar, né, coloquei ela lá no fundo, fiz um saco pra ela, assim, coloquei ela lá no fundo, então tem pontinhos, eu achei que eu não ia levar pontinhos, mas resolvi dar, então pode ser que nos próximos dias ele se incomode ali, que tem que coçar e tal, que eu fiz com fio absorvível, tá? Mas tá bem lá no fundo, tá bem sepultadinho lá, então a terceira acho que não vai ser mais um problema, e a córnea dele tava com bastante tecido, eu tirei o máximo que eu pude, e aí acho que agora o colírio de corticóide vai ajudar a tirar o resto. As pálpebras são muito pequenas, eu tentei deixar elas maiores, mais abertas, tentei fazer uma plástica pra deixar ela mais aberta, mas aí o risco de atrito de pelos ia ser muito grande.